O prefeito Carlinhos Barros, através da Secretaria Municipal de Educação, implantou no município o projeto Aprender, que tem como missão atender os alunos da rede pública municipal de ensino, oferecendo reforço escolar por meio do acesso à internet. Diante da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, a gestão municipal encarou o desafio de criar uma plataforma que permite que os estudantes tenham acesso gratuito a aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos pedagógicos durante este período de isolamento social. O projeto Aprender é uma proposta da Secretaria Municipal de Educação, através do Centro de Formação e Avaliação Pedagógica. Todos os dias são encaminhados links que direcionam os alunos para atividades específicas para o seu ano de estudo. Essas atividades são cuidadosamente planejadas, todas em consonância com o que preconiza a BNCC, os livros didáticos, né? E também, na primeira etapa, os cadernos do Programa Educar para Valer. As atividades, elas vão da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1ª e 2ª etapa, e a gente também incluiu a modalidade EJA. Essas atividades, elas são encaminhadas através dos grupos de WhatsApp, né? Os professores, eles têm esses grupos que, através dos quais eles se comunicam diretamente com pais e com as crianças, né? E eles também repassam o feedback dessas atividades, além da gente poder acompanhá-las também na própria plataforma, né? E a gente tem, né, todos os dias também, através de um boletim, acompanhado o número desses acessos, e tem observado que ele é crescente. As atividades da Educação Infantil, elas são mais voltadas para os pais, tendo em vista que a criança, ela não tem tanta autonomia em relação à realização de atividades na plataforma. E a ideia é justamente essa mesmo, que a criança, ela continue a aprender através de interações, de brincadeiras, de forma lúdica, né? E tem sido muito positivo o retorno que nós estamos tendo nesse período e o envolvimento das famílias. Em meio à novidade, os pais, alunos e professores têm a oportunidade de terem juntos uma maior interação e experiência com o processo de ensino e aprendizagem. A gente, desde o início, sabia que não teria por esse meio a possibilidade de atingir 100% do público, mas, mesmo assim, a gente tem conseguido um número muito bom. E para esses alunos que a gente não tem atingido através do meio digital, do ensino remoto, a gente tem buscado outras possibilidades, né? E a ideia é garantir o direito que é do aluno, que é de aprender, que é ter acesso à educação, independente do caos que o mundo esteja vivendo. Estamos fazendo o que é possível, o que é viável, de forma segura e, até então, os resultados têm sido muito positivos.